Música Estamos aqui para lhe dizer Muito obrigado amigo É pra você nossa dedicação E a melhor programação Estamos aqui para lhe dizer Muito obrigado amigo É pra você nossa dedicação E a melhor programação Pro ano novo que vai começar Muita paz queremos lhe desejar Feliz Natal, boas festas E na TV Delta a gente vai se encontrar Desejamos que você tenha um ótimo Natal Cheio de alegrias, harmonia E tudo que a nossa caixinha de sonho nos faz acreditar E que o ano de 2012 seja repleto de paz e prosperidade São os votos de todos os que fazem a TV Delta de Parnaíba Pro ano novo que vai começar Muita paz queremos lhe desejar Feliz Natal, boas festas E na TV Delta a gente vai se encontrar